Na AMG 2305, em Sobralha, no Vale do Rio Doce, um motociclista de 24 anos morreu depois de um acidente entre um carro e a motocicleta que ele pilotava. De acordo com a polícia, o veículo maior ficou com a parte dianteira completamente destruída. Mais à frente, a moto ficou em chamas e o piloto Júnior Henrique Simão Ferreira caído, já sem os sinais vitais, e ainda parte de uma das pernas amputada. Ele transitava pela rodovia sentido a cidade de Engenheiro Caldas e o carro no sentido contrário. E em uma curva, os veículos bateram. Com o impacto, Júnior Henrique foi lançado a alguns metros de distância. Já o motorista sofreu ferimentos leves e foi socorrido por uma ambulância e levado para o Hospital Municipal de Governador Valadares. O corpo de Júnior foi para o IML daqui da cidade. Os veículos foram encaminhados para um pátio credenciado do Detran.